Ontem nós mostramos uma história de pelo menos 15 caminhonetes que foram levadas de um galpão, de uma garagem, que bandidos teriam aberto aquilo ali. Só que na verdade esse caso está passando por uma reviravolta. Quantos carros na verdade foram localizados e qual é a mudança de rumo dessa história, Camila Rodrigues? Pois é, Aloares, eu até estou com a Rafaela Azica, a delegada que está à frente das investigações. A gente está aqui calculando, porque inicialmente a empresa, essa empresa que loca veículos para órgãos públicos, comunicou o furto de 18 veículos. Mas a partir do momento que as investigações começaram, a delegada conseguiu encontrar falha nessa organização da empresa. Descobriu que na verdade um desses havia sido vendido e eles não deram um baixo no sistema. A partir daí eles iniciaram mais investigações no próprio pátio da empresa e localizaram mais seis. Ou seja, ao todo foram realmente furtados 11 veículos dessa empresa. Então houve uma falha ali mesmo dos próprios gerentes, das pessoas responsáveis por essa empresa inicialmente. Vamos explicar para o telespectador direitinho esses números, quantos de fato foram furtados. Inclusive vocês já recuperaram três pessoas presas, né Rafaela? Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde Aloares, boa tarde a todos. A polícia civil e a militar começaram a trabalhar tão logo, conheceram os fatos, né, na tarde aí do domingo. E realmente pessoas foram presas com esses veículos, tanto que foram autuados em flagrante. Ocorre que com o curso da investigação, nós tomamos conhecimento que um dos veículos, e no registro constava lá, a priori até 17, não eram 18, nós tomamos conhecimento que um desses carros, ele na verdade havia sido vendido, e por uma falta de controle da locadora, eles acharam que esse veículo estaria então no meio daqueles que foram levados. Por conta dessa incongruência, nós solicitamos que fosse feita a conferência do pátio, mas não só do pátio em que esses veículos estavam, porque a empresa ela trabalha com locação de veículos para órgãos de segurança pública. Ela concorre nas licitações, ganha, plota esses veículos, equipa, fornece para esses órgãos governamentais, ao final do contrato, ela retira esses equipamentos e oferta a venda. Então, há dois pátios. E aí, no manejo do veículo e a falta de controle, né, o gerente de pátio não tinha conhecimento do manejo desses seis, dessas seis caminhonetes, esses veículos estavam no outro pátio. Então, nós temos aí a condição desse veículo que foi vendido e a baixa não foi dada, os que foram encontrados no pátio de novos, mas nós temos os veículos que já foram recuperados pela polícia e que, inclusive, foram alvo aí da lavratura de procedimento em desfavor dessas pessoas. Agora, então, 11 de fato foram furtados e vocês recuperaram quantos? Nós recuperamos quatro veículos, duas caminhonetes e duas dusters. E esses outros que continuam desaparecidos? Como é que estão as investigações nesse sentido para recuperar esses outros? Nós ainda estamos ouvindo muitas pessoas. Ontem nós ouvimos, inclusive, o sócio dessa empresa que veio de Belém. Nós temos uma filial da empresa aqui. Tem pessoas, nós já temos oito pessoas suspeitas da participação no furto. Não estamos mais falando só da receptação como a priori aconteceu, que era aquele momento inicial de você apurar aí o dólar de quem foi pego com aquele carro, que é produto de crime, sabendo que era. E, em alguns casos, sabendo que era e querendo vendê-lo. Mas, no furto, nós temos agora essas pessoas, nós estamos aguardando essas pessoas suspeitas e estamos aguardando também a conclusão da perícia, porque foram requisitadas as perícias para vários lugares, várias circunstâncias. Então, nós aguardamos esses laudos na esperança de que, nos próximos dias, nós possamos remeter essas investigações. Agora, delegado, um ponto que chama a atenção é que, até agora, a polícia não encontrou indícios de arrombamento nesse lugar. Pode ter sido essa entrada desses criminosos? Pode ter sido facilitada por um funcionário, por exemplo? A Polícia Civil não descarta, até o momento, nenhuma das duas linhas de investigação. Por quê? Nós temos a circunstância de que não havia arrombamento no local, mas a gente não descarta a possibilidade de que o cadeado pudesse ter sido cortado e levado, e aí isso não geraria, na fechadura lá, uma espécie de arrombamento, um dano, né? Então, pode ter acontecido isso, como pode, sim, ter sido franqueado o acesso a esse lugar por alguém que detinha essa informação privilegiada, esse acesso a essa chave, enfim. Essas três pessoas presas, elas são pessoas que executaram o crime, que foram lá furtar, ou são pessoas receptadoras, ou cada uma dá uma versão? Nós temos várias versões, nós temos aquele que assume, que fala que fez a posse do bem porque queria vendê-lo, mas hoje a polícia já não pode dizer que eles talvez tenham participado só na condição de receptadores, é uma linha que a gente não descarta ainda. Então, há várias diligências, nós temos equipe a campo, existe um trabalho em parceria com a polícia militar, a polícia militar também está nesse trabalho, e todos em prol do desfecho desse caso, de apontar quem são as pessoas que furtaram, apontar quem são as pessoas que receptaram esse veículo, quer porque queriam vendê-lo por ambição, ou porque simplesmente ocultaram esse carro em suas garagens, e também, se Deus abençoar, recuperar esses veículos para devolvê-los à vítima, porque a empresa não tem seguro. Agora, um outro ponto que chama a atenção é que essas pessoas que foram presas estavam conduzindo o veículo tranquilamente em via pública. Exatamente, várias circunstâncias nesse sentido, veículo estacionado na residência, conduzindo o veículo, então, realmente com aquela sensação de segurança para a prática do crime. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Então, Aloares, na contabilidade nossa aqui, 11 carros efetivamente foram furtados, quatro, então, foram recuperados, ou seja, ainda são sete que estão aí sem o registro, sem o aparecimento, e que a delegada ainda está nesse arcabouço de investigações, tentando descobrir, e claro, com o depoimento dessas pessoas, tentar chegar a quem planejou, os executores também desse crime, e também as pessoas que receptaram esses veículos. Volto com você. A gente continua acompanhando, porque é um roubo muito estranho, muito esquisito isso aí. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela história.